Oxi, que brinquedo novo é isso aqui na piscina? Ah, eu nunca nem vi. É um disco voador? É um disco voador? Ué? É a Pérola? Fala lá, oi pra sua galera lá. Olha lá a câmera lá, não tá gravando com o celular, tá gravando com essa câmera bonita, olha lá. Oi pra você que não me conhece, eu sou a Pérola Reis. Hoje eu tô com isso daqui que eu não sei o nome. É o seguinte, gente, o papai comprou o brinquedo mais, o brinquedo aquático mais legal até hoje. É uma cama elástica na água. Não uma cama elástica que você coloca no chão e pula no chão, uma cama elástica de você brincar na água. Pode jogar lá em cima. Só sair da boia. Um. Não, não toque. Não, não toque. O papai tá indo aí. Gente, me atrapalha! Vou trocar pulo. Vai pular? Calma aí, dá licença. Eu vou tentar pular com a boia. Vai, aqui ó. E o papai vai virar um mortal, tá duvida? Bora. Uuuuh. Gente, olha aqui. Três, dois, um. Quer ver? Eu não vou afundar. Quê? Fez a onda. Fez a onda? Vem aqui em cima com o pai. Calma aí. Galera, essa camelacha é muito legal. Dá pra pular aqui em cima. Tem como entrar debaixo dela. Meu, ela é muito grande. Vamos ver. Eu tenho um metro. Ela é dois metros e meio. Grande, hein? Três metros, ó. É uns dois metros e pouco. É, dá quase três. Meu Deus! Vai! Quer ver? Eu não vou afundar. Você quer saber que eu sou? Não! Vai daqui! Vai daqui! Vai daqui! Vamos fazer o seguinte? Vamos entrar debaixo da boia? Ah, eu não sei fazer isso. Como você vai fazer? Espera! Gente, ó! Três! Eu já tô aqui! E lá se foi a pérola. Cadê vocês? Hum, nós não tamo aqui. Tec, sabe onde que não aí tá? Tô! Tô te vendo. E outra dimensão. Então você não mais vai ver nós agora. Só dá pra ver um pouquinho. Não, pula que agora tá muito perigoso aqui. Vem! Não pode fazer gestos perigosos. Vem! Não, não vou não. Não, só não molhar a câmera do pai. Só não molhar a câmera do pai. Vem cá! Ih, foi embora. Ih, foi embora. Mas ó, gente, olha como que é aqui embaixo. Meu, tem como respirar aqui normal. Tipo, você fica debaixo da boia. É, ué! Olha, filha, que louco isso aqui! Você tá perdendo! Legal! Vinte minutos depois... Ah, tá aí pra falar pra você? Legal, hein? Entretenimento puro! Oi? Tudo bom? Eu só posso cantar uma coisa. Que? Para, vai lá! Vai também, vai! Só que tem que ser com a boia! A boia é gigante! Vai! Vixe, sai de perto! Olha quanta onda! Tá! Cuidado, hein? Agora eu vou cair com duas boias. Vixe Maria! Espera! Vai aqui, vai! Tá difícil, tem gente! Vai! Agora não faz nada! Agora virou uma pista, não, amor? Legal, hein? Olha que legal! Ô, pai, eu quero enxergar! Vou pegar um balde! Ué? Aqui dentro! Pai, pega um balde! Você não tá vendo que tá enchendo já? Não! Como que é o esquema aí? Olha, amor, você compra, pede, chega na sua casa, você monta e se diverte! Eita! Se eu entrar aí, eu acho que é que não dá mais ainda. Vamos ver? Será que não rasga, não? Então! Que legal! Misericord! Verde do céu! Virou uma piscina! Tá terrível a piscina! Virou uma piscina! Que legal! Pai, delicioso! Pode um zoporzinho aqui que você quiser fazer um churrasquinho ou alguma coisa? Vou falar pra você, dá pra fazer um churrasco aqui dentro! Uh! Mano, sensacional o galvinho! Eu imaginava outra coisa! É que ela tá ao contrário agora! Eu imaginava outra coisa! Não, não entra! Não entra! Vai virar! Não! Eu quero ficar aqui! Eu quero ver! Eu quero ver! Olha o ombrelor! Filha! É perigoso isso, filha! Amor! Cuidado que essa menina aberta na piscina! Meu amor! Cuidado que essa menina aberta na piscina! Ahhhh! A cabeça atrás! Esse negócio aí não pode ficar em piscina! Fica em lago! É ficar no lago? Porque na piscina não vai dar bom isso não! Pode não! Fica no lago! Vira e deixa a menina brincar! É bem! É a pérola brincar do outro lado né filha! Como se fosse uma piscina! Ó pai! Eu quero que você entre comigo! Não! Mas ele tá lá dentro filha! Eu quero que você vire a bolha e eu quero que você fique junto dentro comigo! Demorou pai! Se você fosse o seu desejo será que tá ligado? Então vai! Ah! Você tem que fazer uma coisa! Ah! Só uma! O que? Adivinha! Não sei! Beijinho no pai! É? Cuidado! Pai! Pai! Eu vou tentar lançar no cu! Ih! Enrugou o beijinho! Ei! Ah! 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 Você gostou? Gostei! Isso aqui é pra você esse brinquedo? Quero! Se sobreviver a casa Hunter's é seu! Espera! É meio difícil! Se sobreviver a casa Hunter's é seu! Mas o que você tá pensando em ir lá com ele de bicicleta? Então eu não sei ainda! Eu gravei lá no meu vídeo! Mas eu ainda não sei o que eu vou fazer! Bicicleta! Tentar andar com a bike! Mostra! Pela também já deu umas ideias! Legal! A gente já pensava nisso hein! Vai filho! Uhul! Uhul! Pula! Cuidado! Pula de uma vez! Vai! Pode entrar! Quanta boia Pela! Pode jogar todas as boias lá dentro! Legal hein filha! Uhul! Cuidado! Ai gente! Tô ofensiva! Cuidado! Cuidado! Cuidado amor! Vai! Pula de uma vez! Amor! Ai que a mão tá cheia! Ai filha! Vamos dar tchau pra galera aqui? Dá tchau lá pra galerinha! Gente! Eu não sei se essa boia grandona vai durar! Por quê? Porque você sabe que os meninos não é! Mãe você quer pra você essa boia? Quero! Você gostou? Gostei! Que tanto que você gostou? Que tanto que é isso? Fala enorme né! O máximo que você consegue! Esse tanto você gostou? Que tal assim? Assim é melhor! Eu gostei tanto assim! Assim que você gostou? Sim! Então dá tchau pra galera! Gente! É isso! Dá tchau pra galera! Finaliza o vídeo que... A gente vai brincar mais hein! Vambora! Se vocês gostaram do meu vídeo... Beijo, coração, tchau, tchau! Até o próximo vídeo! Ô pai! Hã? Faça uma coisa! Me dá essa boia! Tchau! 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 Tchau!